Eu sou o Marcio Junior, esse aqui é o Projeto Inocente e hoje é dia de livro! Vamos falar sobre a vida e as mortes de Severino Olho de Dendê e já bora começar esse vídeo pra gente não perder tempo. Bora lá! O livro é nacional e tem cerca de 300 páginas, foi publicado pela editora intrínseca aqui no brasil e é do autor Ian Fraser. Tem 13 capítulos, uma edição bem bonita e bem trabalhada, com uma capa em papel cartão. O projeto gráfico do livro tem esse estilo de cordel e as estilizações com estilografuras são bem interessantes e eu vou bater nessa tecla, porque realmente o projeto gráfico aqui no livro contribui muito pra história, especialmente quando o Severino, o personagem principal, tem essas visões da morte dele que vai compor a história, traduzindo muito desse turbilhão de sensações que ele tem nesses momentos. Mas não só. O livro tem trechos, por exemplo, de músicas que são estilizados pra se destacar da narrativa ao mesmo tempo que vai compor a narrativa em si. Os inícios de capítulo, por exemplo, também tem essa estilização no estilo cordel. E nesses inícios de capítulo, a literatura de cordel fica muito evidente e clara, não só através do projeto gráfico, mas porque realmente tem os momentos que a gente vai ler alguns versos do narrador da história, basicamente dialogando diretamente com a gente, com o leitor. Esses momentos são interessantes tanto por romper um pouco esse fluxo contínuo da história, dando um fôlego pra gente, como também porque, já que o narrador ta falando diretamente com o leitor, existe a possibilidade dele trazer um discurso metanarrativo sobre como a história vai se desenvolver, dialogando justamente com a gente sobre o esquema de narrativas, esquema de histórias. É bem bacana. Como nesses momentos então, o narrador vai introduzir e falar o que vai acontecer naquele capítulo, ele tem a capacidade, eu diria, de mostrar um pouquinho da técnica e dos truques narrativos de livros, especialmente daquele momento, do capítulo que a gente vai ler. Do tipo assim, o livro não se inicia do começo, ele tem um prólogo. Então já começa se demonstrando como o ponto inicial de uma narrativa é algo arbitrário. Vai começar pela morte, inclusive, então quer dizer, na verdade, que a morte não é o fim, é o começo. Literalmente. Do mesmo modo, quando vai rolar um flashback, por exemplo, o narrador, nesses inícios, ele diz que vai rebobinar um pouco. Ou quando vai rolar um foreshadow, ele diz que vai mostrar um segredo pra gente com direito a uma espia dela. Entende como ele vai dialogando? No momento, ele diz que um dos coadjuvantes, inclusive, ia ser morto, naquele capítulo que a gente lê, a história não cumpre muito bem o prometido. Rola uma morte de um personagem, terciaro, quartenaro, o que você quer chamar ele? Mas isso é uma faca de dois gumes do meu ponto de vista, porque esse tipo de narrativa tem um papel de causar uma curiosidade, uma ansiedade na gente, bastante no leitor, mas quando não se cumpre o que está sendo dito, apesar de tudo, especialmente nesse caso, parece que faltou muita coragem de realmente eliminar, matar um dos personagens da história e então cumprir o que foi prometido. A narrativa, naquele ponto, não precisava disso, o leitor já estava comprometido com a história, com os personagens, então não precisava desse plus a mais. De toda forma, eu acho que é interessante a gente questionar um pouco qual o contexto de onde surge esse livro. Um livro nacional, que vai na vibe de ópera espacial. Então o que está por detrás disso? Eu acho que antes de tudo é muito importante entender que quando a gente fala sobre ficção cientifica, ficção cientifica sempre tem um ponto de referência real de onde vai partir e estabelecer as bases de comparação. Geralmente a gente vê ficções cientificas meio europeia ou norte-americana, em que então o ponto de base de onde os elementos vão ser construídos, descritos, são fatos, pessoas, objetos, costumes e lugares desses espaços europeus ou norte-americanos. A cultura alien estrangeira sempre vai ser definida de escrita a partir desse ponto de referência. Então é muito tranquilo dizer que a ficção é um jeito de colonizar sem colonizar. Trazer então uma ficção cientifica em que o nordeste é o ponto de referência e impregnar essa ficção científica com a riqueza de detalhes justamente que o nordeste brasileiro realmente tem. Obviamente você sacou pelo título do livro que tem essa correlação de morte e vida severina, o poema do mestre João Cabral, que tem uma influência aqui na obra sim e eu acho que essa influência tem dois vieses, o da morte e o da seca do nordeste, que são temas muito bem trabalhados no poema e o que eu consigo perceber é que o livro do Fraser não é uma reação contrária, uma reação oposta, mas um aprofundamento em detalhes sobre esses elementos. A morte, como a gente já vai falar já já, não é definitiva e a seca também não é o que prepondera. Existe uma riqueza muito grande de cultura, de recursos também, de pessoas, de tudo ali de onde vai partir toda essa expansão cósmica sideral que vai partir do nordeste pros cosmos. E eu diria que o contexto de onde surge o livro é então demonstrar que a literatura nordestina não é só da seca e da miséria. É como se o livro desse a devida importância ao nordeste valorizando a riqueza que ele tem. É um viés de expansão, inclusive. Valoriza a religião, que é muito da hora esse viés. A arquitetura, o pelourinho, por exemplo. A culinária, tipo o acarajé com o vatapá. Então o livro tenta romper um pouquinho esse imaginário coletivo, digamos, de que o nordeste é pobre, ele é miserável. E aí introjeta, na verdade, uma outra questão. Pobreza e miséria não pode estar presente em qualquer lugar onde exista, na verdade, o desvio de capital, de recursos? Onde exista corrupção? Será que não existem, na verdade, outros tipos de misérias de alma que levam a essa situação? Eu diria que o livro, inclusive, valoriza a valorização. Vamos colocar dessa forma? O óleo de Dendê, por exemplo, é o combustível que vai permitir essas viagens pra outros planetas bem distantes na galáxia e que permitiu essa expansão rumo a outros lugares pra conhecer outras culturas, valorizar essas outras culturas também, integrar tudo isso. O óleo de Dendê, produzido no Brasil, no livro, é o que permitiu essa expansão. E você vê no livro o quanto os Dendezeiros são muito cultivados no nordeste. Me pareceu um símbolo de como se pode vencer sim distâncias e encurtar disparidades, diferenças, quando se valoriza o que deve ser valorizado. Bom, quanto ao Severino, o personagem principal, pra mim ficou muito óbvio, muito claro que o corpo dele é o representante da trama. Como se a trama, e até mesmo a ficção científica, vamos colocar dessa forma, tivesse personificado nele, tivesse impregnado nele. Ele é quase inteiramente humano, obviamente, mas ele tem esses elementos tecnológicos embutidos, um olho tecnológico, uma parte do braço, evocando essa jornada humana tecnológica que a gente vai testemunhar no livro. Ele vaza sangue e óleo quando ferido. E eu digo que ele é o representante da ficção em si porque devido àquela explosão em que ele se feriu alguns anos atrás e perdeu o irmão, ele diz que ele já não é mais o Severino. Ele foi o Severino. Evocando esse elemento ficcional do que não existe, mas que ainda permanece de alguma forma entre a gente, pela tecnologia. Como se diz, o conceito de morte nunca parece caber nele o suficiente. Então evoca a morte não como um ponto final, já que ele permanece ali de alguma forma. Quando se discute, por exemplo, sobre a música beija-flor, ele se diz que o eu lírico da música é, na verdade, um homem morto, como a história do livro. Parece ser protagonizada por um homem morto de certo modo, morto no acidente que matou o irmão dele, rodeado das mortes que ele vê com o olho tecnológico dele, um homem que é quase morto no fim do livro também, que há algum tempo quase cometeu inclusive suicídio e, por exemplo, quando ele vê aquele cara no IML, ele de certo modo se vê no cara também. E isso, inclusive, é um ponto muito presente no livro. Existe um senso de identificação de empatia muito forte. Trazer essa capacidade do Severino de conseguir enxergar as mortes das vítimas, se pôr até mesmo no lugar das vítimas, remete ele às injustiças do sistema, injustiças que ele sofreu no próprio corpo e que ele experimenta devido aos demais e impulsiona ele na luta pela justiça de fato, não só a justiça pragmática, burocrática e oficial. A morte, devido a essa hiperpresença na trama, passa a pertencer ao próprio conceito metanarrativo do livro. Justamente como o próprio corpo do Severino é, então, a personificação da ficção, a morte vai ser metanarrativa. A morte é o final da história, o ponto final da história, o começo da história, uma reticência na história e isso tudo vai sendo, então, integrado ao texto. Esse senso de empatia que eu comentei, inclusive, é bastante presente no parceiro do Severino, que é o amigo dele, que é o bom fim, que é um puiuiu, uma raça alien, inclusive, que tem essa capacidade emocatalizadora que permite que ele sinta o que o outro sente. E é uma capacidade, então, de dividir emoções, dividir sentimentos, seja uma bebedeira, seja uma depressão. É uma capacidade praticamente empática que permite que exista, inclusive, um vínculo muito íntimo entre ele e o Severino. É um vínculo confessional, praticamente. E isso, inclusive, permite que o Fraser, o autor, explore os sentimentos ao redor no livro sem precisar se contorcer pra isso, porque é só tratar sobre o bom fim, sobre o que ele tá sentindo ao redor. Sentir o que o outro sente ou sentiu é muito forte dentro do livro, então, através do Severino, que experimenta essas mortes das vítimas, ou então, através do bom fim, com essa capacidade emocatalizadora, propõe-se essa empatia muito predominante. Não é uma empatia que é genérica e generalizada. Como é dito, cada morte é uma, cada medo é um e ninguém sente a mesma coisa que o outro sentiu. O corpo do bom fim, inclusive, também é um corpo que representa a ficção dentro do livro. É um corpo estrangeiro, alien, que é coberto de fitinhas de o senhor bom fim. Então é esse corpo alien que foi impregnado dessa cultura nordestina também. Existe uma decomposição sensorial muito presente com a Joá, que é aquela robô que arranca, e o bom fim, por exemplo. Ela gosta das bolhas da bebida alcoólica enquanto ele fica bêbado absorvendo a bebedeira dos outros. Evocando essa decomposição sensorial, isso permite um racionalismo ficcional interessante porque decompõe a realidade em peculiaridades que realmente existem, forçando sutilmente o leitor a entender vieses diferentes do que nos rodeia. Outro aspecto é que a ficção cientifica não existe por si isolada de um jeito frio e apático. Os elementos ficcionais são culturalizados ou bastante humanizados. O exemplo mais claro é que pro severino ver a morte de alguém, não basta inserir o sangue naquele aparato tecnológico, ele precisa da raiz de jurema que vai fazer esse estado mental dele entrar nessa viagem. Ou então quando a própria Joá também tá fazendo aqueles totens culturais porque eles tão indo diretamente pro conflito. O Fraser vai introduzindo os conceitos de ficção cientifica de um jeito bastante natural. Em poucas páginas você já vai entender o conceito do aerocarro, da empresa propague, do mecanismo de propulsão pras viagens nos cosmos. É muito fácil você entender isso, mas não de um modo que seja destacado da realidade, do tipo para tudo e deixa eu te explicar. Não. É algo integrado, natural, de fácil entendimento, inclusive o que particularmente eu prefiro assim. Essa narrativa permite que a gente entenda que a gente tá no futuro, obviamente. Quando se diz, por exemplo, em um mero detalhe que a ralho serendipidade existe desde 2145 e ao mesmo tempo em que se propõe então todo esse avanço futurista, também se faz um paralelo com aspectos deteriorados dos objetos, das tecnologias mais simples, já que tudo tá muito completamente integrado no cotidiano. A narrativa dele é muito fluida, sem ficar deslumbrado com os próprios mundos e as espécies que ele cria, apresentando a coisa toda aos poucos conforme avança. Eu acho isso ótimo. O livro, obviamente, parte de inúmeros clichês do gênero, afinal de contas é uma ópera espacial que tem essa vibe desse faroeste meio cósmico, então você vai ler sobre situações que você sabe que você leu ou que você viu em outras obras. Sabe aquela típica cena de bar? Vai ter. Mas o autor preenche isso com uma cultura que não costuma ocupar esses postos desse jeito que a gente lê aqui. Mas eu não vou mentir que, apesar disso, alguns clichês incomodam, mesmo que momentaneamente, porque é como se você já soubesse tudo que fosse rolar. E aí o brilhantismo dessa outra cultura ocupar esse espaço começa a se perder. Não vai ser o suficiente pra se manter. Uma obviedade que me incomodou muito foi a transformação de uma tandinheta em paladina, que apesar de não ser exatamente um clichê, eu não diria que é um clichê, se tornou muito previsível quando ela já fala com a Dinha. Como existe essa meta narrativa e o narrador dialoga com a gente, como eu disse, ele mesmo sabe que certos elementos foram facilitados e ele zoa dizendo que essas convergências são comuns e coitado do leitor que disser que é coincidência demais. Mas eu diria assim, isso exime a responsabilidade de evitar esse tipo de coincidência dentro do roteiro? Se exime ou não vai depender do leitor. Particularmente eu acho que as coincidências do roteiro da história nem foram tantas assim. Só as vezes foram meio óbvias, o que não prejudica a coisa toda num panorama geral. Beleza? Como existe esse magnetismo entre ficção cientifica e religião e cultura popular, se transformar essa união do pragmatismo com o mistico, a saída que a história encontra é chamar essas coincidências de destino. Essa união dos diversos personagens, por exemplo, é o destino agindo através de tudo isso. E honestamente esse argumento narrativo casa muito bem com a proposta do livro. O que me chegou a incomodar nem é tanto isso, mas algumas facilidades da história especialmente no fim, lá no ápice do conflito e na solução dele também. Mas eu digo com muito tranquilidade aqui que apesar disso foi uma leitura que me agradou muito e que apesar disso eu queria muito saber mais sobre aquilo que tava sendo mostrado. Esse tipo de história costuma pedir que a historicidade do lugar, dos fatos, do contexto seja apresentada, mesmo porque existem mundos desconhecidos, um avanço histórico muito grande. O que acontece é que isso pode levar o autor fazer isso de um jeito enfadonho, falando, falando, falando sobre a história do lugar de um jeito muito chato, aí você desiste da coisa toda. Não é o caso do livro do Fraser, mesmo porque não se perde mais do que dois parágrafos ali por vez, obviamente, explicando certos contextos e aí vai amarrando tudo e juntando tudo como se fosse um quebra-cabeça conforme os personagens vão sendo mostrados. Personagens históricos ou então descendentes, filhos ou conhecidos de personagens históricos, compõem a narrativa. E isso facilita muito trabalho aqui. Porque isso acontece porque o caso investigativo apresentado dentro do livro, porque é a base, é um caso meio complicadinho, não vou mentir, com várias partes, várias pistas, vários lugares, vários suspeitos, mas é interessante porque permite expandir esse núcleo base do livro ao ir de um lugar pro outro e ter contato, inclusive, com personagens diferentes. É a naturalidade da coisa. A construção, inclusive, da ação é muito bem trabalhada, não é afobada. O livro é quase cinemático. Eu diria que o Fraser tem essa visão bastante audiovisual, acredito eu. Ele constrói a coisa muito bem. A narrativa transforma tudo em quase uma ação gráfica mesmo, que você consegue, literalmente, imaginar os elementos e trazer isso pra dentro de si. E é bacana porque muitas vezes tem até a trilha sonora com a musiquinha dentro da narrativa. E, obviamente, um aspecto muito importante é que é um livro impregnado de arte. É a arte falando sobre a arte, de trechos de outros livros, de músicas, inclusive se discute sobre a música beija-flor, contrapondo um literalismo na interpretação, ou então uma visão um pouquinho mais poética na interpretação dessa música. E essas músicas, esses trechos de livros compõem a história. Tem importância basicamente integrada ali e não uma importância completamente destacável, acessória que você pode pular. Não faça isso, tá? A questão dos livros, inclusive, vem especialmente com a personagem Antonieta, que é uma personagem que causou um pouco de ambiguidade no que eu senti a respeito dela. Ela é metade humana, metade capivara, o que já evoca esse corpo como esse simbolo da fauna brasileira, e por isso ela é excluída da sociedade e usa os livros como esse escapismo da realidade. Bacana? Bacana. Quase toda fala dela ou final da fala dela termina ou começa com trechos de livros, o que é bacana, mas se torna extremamente cansativo e caricato, do meu ponto de vista pelo menos. Apesar disso, como ela diz, livros foram um ponto de partida pra ela conhecer o mundo ao redor, um mundo que negava ela, renegava ela na realidade, então é como se a visão de mundo dela simplesmente sempre partisse disso, tivesse impregnado com isso, o que então da lógica ao contexto dela sempre se usar desses trechos, de livros e aí da profundidade emocional pra isso. Beleza? E como eu disse no início dessa parte, existe essa questão de historicidade que acaba então unindo os conceitos de passado, de presente, de futuro, o que é muito interessante. Por que? Porque no meio dos avanços tecnológicos apresentados, você percebe o tradicionalismo nordestino em arquitetura e cultura. Como eu disse, o nordeste é o polo, o ponto de onde vai se partir o futuro. Tem a velha salvador representada, com elementos holográficos ali no meio, o farol da barra modernizado junto com esculturas de Oxum, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxalá, Iemanjá, Nanã e Yansã. Salvador é o polo, é a referência, então você vai ver isso. E aí que a religião acaba sendo integrada de um jeito muito interessante, especialmente porque como existem esses conflitos armados no livro, os orixás são evocados pra dar força e propósito aos personagens. Mas não só isso, que seria inclusive uma super simplificação da religião. Temos, por exemplo, o personagem que é filha de Yemanjá, e aí ela fala que a maré nenhuma vira com palavra de homem. Temos uma que é filha de Yansã, que aí o diálogo é sobre os ventos, a grosseria, enfim, é bem bacana, é bem interessante. Temos a estatueta também do Omolu lá no ML, então é bem interessante ver essas integrações e como o autor trabalha com isso. Uma coisa que eu diria que funciona muito bem dentro do livro é justamente que não é necessariamente só os conflitos que vai fazer a história prosseguir ou causar a curiosidade dentro do leitor. É toda uma peculiaridade também especialmente cultural dentro da ficção. Tipo, por exemplo, vai uma hora que vai rolar o embarque de passageiros e aí cada lado precisa seguir a cor dos bois que escolher. Os símbolos brasileiros vão sendo trazidos tecnologicamente, tipo Havaiana tecnológica. Achei genial esse ponto, inclusive. E aí existem os estrangeirismos abrasileirados, como é o caso do Offcore Cement. Até mesmo os termos de lugares, raças, aliens, cargos, tem esse tom abrasileirado muito forte que é muito bacana. Por exemplo, eu não sei se eu vou saber falar, as pílulas de zirigudim, algo assim. Isso se integra na narrativa, que ao invés de falar abriu a barriga, se fala bucho rasgado e aí também usa expressões populares. Inclusive, a princípio, vamos lá, o autor abusa um pouco de ditados populares, talvez justamente pra demarcar essa cultura popular brasileira, mas a coisa não dura muito e não passa a incomodar porque é só no comecinho. Desigualdades sociais e justiça social são elementos muito presentes dentro do livro, mas trabalhados de um jeito também muito natural, sem soar forçado, porque é algo estrutural desde o princípio da narrativa. Você não vai ter aquele choque, sabe? A corrupção tem um papel muito importante na história de ser provavelmente a maior vilania dentro de tudo isso, como é também na realidade, convenhamos. O autor tem essa visão bastante direta sobre o capital, de modo que o capital cria meios pra sobrevivência e também pra prosperidade, mas a ganância acaba distorcendo isso tudo. Como os corpos representam a incidência das estruturas ao redor, com o lucro corrupto, se criaria inseguranças e incutiria as injustiças em corpos físicos, especialmente nos corpos mais pobres. Existe estratificação da sociedade que se reflete inclusive no trânsito, por exemplo. A narrativa evoca os oficiais de governo, toda essa estrutura burocrática de uma justiça que nem sempre é realmente justa, especialmente com os mais pobres, o que abre então a necessidade de uma justiça paralela, certo? Então evoca um pouquinho de cangaço, dos jagunços, essa justiça particular contra os desmandos do estado, então é tipo um faroeste espacial mesmo e vai evocando isso ao trazer figuras clássicas da nossa história mesmo. Tipo o conselheiro de canudos, a maria bonita, o corisca, bem interessante. Um dos antagonistas dentro do livro é o deputado corrupto Kim Holliday, que me pareceu na verdade uma dupla referencia a dois deputados aí da nossa realidade. Me pareceu, pelo menos. A realidade inclusive, essa realidade histórica, serve de base pra montagem do futuro, com a técnica e tática, por exemplo, da velha canudo sendo usada na guerra vermelha que propiciou esse futuro que a gente tá vendo aqui no livro. Interessante. É interessante porque apesar do nordeste ser o ponto de referencia onde se parte então a ficção do livro, a terra futurista não é realmente o palco de grande parte da história. O que tanto permite que se explore cenários muito diferentes, como causa essa curiosidade de como a terra realmente tá naquele momento. Quando eles vão pra terra mais pro fim do livro, é como saciar essa vontade de retornar pra casa tanto pra eles como pra gente. Inclusive, o capítulo 10 é quando acontece isso, evoca muito disso. Ele é o suspiro dentro do livro, o respiro nas terras natais, convenhamos. E pra finalizar aqui, eu queria dizer que existe uma poética na narrativa do Fraser evocando muito de um sentimentalismo bem interessante. Uma ficção muito humana, muito humana. Duas frases inclusive marcaram muito que eu vou levar pra vida. Se insistirem em se ancorar em pessoas ausentes, a solidão vai te acompanhar pra sempre. Achei genial essa frase. E a outra frase é quando você se apaixona por uma âncora, todo afeto é afogamento. Cara, que frases, que frases geniais. O livro traz muito inclusive dessa ambiguidade da presença. Pessoas podem estar do seu lado, presentes, mas ausentes. Eu acho que é por isso que se usa muito o escapismo. Como se o indivíduo, inclusive, estivesse e não estivesse lá, provavelmente devido a um sofrimento da vida dele. Muito dessa poética narrativa, então, parte das ambiguidades intrínsecas da vida. Vida e morte lado a lado, sofrimento e salvação, avanço tecnológico e destruição, que no caso é da empresa Propag, usando esse mecanismo avançado que permitiu as viagens no espaço pra corruptibilizar tudo isso, pra ganhar mais e consequentemente destruir muitas pessoas. Existe a ambiguidade de dor e corpo, que fora do ser, a dor é só uma ideia, o que gera essa situação do bom fim conseguir projetar a dor que ele tava sentindo, por exemplo. E eu acho que a ambiguidade mais emblemática do livro, histórica até mesmo, é a do rosto da federação setentrional ter tido lá um caso com a paladina do sertão. E a gente finaliza nosso papo por aqui, beleza? Se você curte conteúdo de livros, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal. Esse ano vai ter muito mais conteúdo de livro, tá? Aproveita pra se inscrever por aqui então, ativar o sininho, até a gente se ver nos próximos vídeos e até mais! Tchau!